Música Ai caraca, eu ainda morro disso Ai meu Deus, que calor Ah, deixa eu te falar, olha só, presta atenção Sabe, a galera tá combinando de assistir o Caldeirão do Hulk aqui no Rocket Rodrigo, eu não quero conversa com você Não, é sério, presta atenção no que eu tô falando A Linda, sabe, a Linda, a Linda Ela vai pegar uns modelos contratados dela E vai levar ela no Caldeirão do Hulk, entendeu Ela me chamou e eu vou também, dá o máximo Pra que que ela vai fazer isso? Ai meu Deus do céu Presta atenção, tipo, ó, tipo assim Ela vai pegar os modelos, vai deixar ela pelo palco, sabe Fazer uma figuraçãozinha lá Deve ser pra mostrar o casting da TV Alguma coisa assim, é Não, o máximo, isso é legal, né Ai garoto, agora cala a boca e me beija Não, 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 só tem mais uma coisa Ai, o que que você quer falar, pelo amor de Deus Se eu for lá no Caldeirão do Hulk mesmo A gente vai arranjar um lugarzinho assim pra dar uns beijinhos, né Ah, tá legal, tá legal Agora cala a boca e me beija Pô, velho É que o dia foi bizarro, cara Tinha um monte de jornalista lá na frente, tá ligado Pô, cercando a casa Foi, pô, foi sinistro o dia, velho Bernardo, olha só, eu perguntei pra minha namorada Onde ela tava Não era pra você, não Exatamente o que eu disse, entendeu É, bom, boa noite Boa noite E aí, Cris Você só metade toda Eu desculpe que você tava com o Bernardo Não, eu não tava com o Bernardo Quer dizer, Flávio, você não tem noção Com os dados de jornalista que tinha aqui na porta Tava muito cheio de jornalista Ah, e você com isso? Não, eu com isso que não dava nem pra entrar em casa Daí a gente foi dar um tempo em outro lugar E foi só isso E vocês passaram a tarde todas juntinhos Que juntinho o que, Flávio? A gente, a gente se encontrou agora aqui na, na, na porta Sem querer Tava preocupado com você Perguntei pro seu pai onde você tava Ele não sabia, a Nanda também não Tá na hora de eu comprar o celular, né? Tá mais do que na hora de você comprar o celular Agora vem aqui, vem Dá um beijo, que tava morrendo de saudade de você Eu sei que eu tô muito feliz Porque a minha sobrinha vai aparecer na televisão pra todo o Brasil Gente, gente, estão entendendo o que é hoje? Aí eu tô muito nervosa, tô muito nervosa Tá geral combinando de assistir o Caldeirão do Hulk de hoje lá no Rocket Isso, vai pro Rocket Vai pro Rocket que aquilo hoje vai bombar Porque sabendo da tarde eu ia cair no desfatoramento, né? Mas hoje não A gente podia fazer uma decoração nova pra receber as pessoas, hein? Fala, o que você acha? Ô, Juju, fala pra esse cafajés que não tem decoração nova nenhuma Porque a gente não tá porendo a ajuda de novo Só que ô, garota Tu vai ficar assim até quando? Me dando esses olhos Tu jogou aonde, pô? Tô indo pro Rocket Ó, meninas Eu tô muito orgulhosa de vocês Vocês vão arrasar, lindas Ai, obrigada, dia Tô indo pro Rocket Meninas Tô muito orgulhosa de vocês Vocês vão arrasar, lindas Rita, 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 Juju O carro que a Linda mandou pra gente tá aí embaixo esperando Ué, você vai pra Caldeirão também? Uau, mas fala que você não sabia que a Linda Pegou um grupo de modelos que vai levar pra lá Não, não sabia, isso é um máximo Então vamos, né? Vamos, vamos, vamos Pessoal, pessoal, arrebentem lá Toda sorte do mundo pra vocês Toda sorte Tchau, casal Ai, galera, eu tô ficando com diabetes já De tanta amelação Dá pra parar, vocês dois? Tá demais ou tá pegou? Nada É o Reco que tá com inveja da gente Mas, Reco, mesmo assim Eu te amo, miguxo E eu amo você, namorado Nada, você pode lavar a louça que eu já fiz o café e botei a mesa, por favor? Lá pra você que já tá no pique Você adora criar casa, né? Impressionante E você acha que manda em mim Se a mamãe tivesse essa casa, as coisas iam ser completamente diferentes Meu Deus do céu, hein, Fernanda? O que foi? Você não quer que a mamãe volte porque vai perder o título da favorita da casa Viaja, Amanda, por favor Viagem? Então por que você não me ajuda a juntar os dois? Sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque isso não é assunto nosso, Amanda Pelo amor de Deus, isso é assunto deles Eles é que tem que resolver, eles não tem nada com isso Aí que você se engana, Cristiana Porque eu fui lá falar com a Arlete Ela disse que vai me ajudar a juntar os dois E aí você vai perder o seu título da rainha da casa, viu? Meu Deus do céu, o que essa garota aprontou com a Arlete agora? Ô, Caju, Caju Vem um cafezinho aí Ah, não, Roberto, só desculpa Então, Arlete, o que a Nanda queria com você ontem, Ana Fátia? Antônio, ela foi me pedir ajuda Pra juntar você e a Silvia de novo Como é que é? Obrigada, Caju A Nanda fez isso Olha, Antônio Essa situação tá complicada demais Eu adoro você Você sabe disso Mas eu não quero atrapalhar a felicidade da sua família E... Olha, eu andei pensando e... Eu acho melhor a gente... A gente terminar o nosso namoro Ok A Estudio Que é assim... Eu acho melhor a gente...